Deixa eu adivinhar, na época da escola a matemática não era a sua matéria preferida e agora quando você precisa realizar algum exercício de cálculo de medicamentos, você sente alguma dificuldade? E quando no cálculo tem números com vírgula, a dificuldade aumenta? Para te ajudar, eu estou criando uma série de vídeos sobre revisão matemática para a enfermagem e hoje vamos realizar alguns exercícios de adição de números com vírgulas. Alguns alunos do meu curso de cálculo de medicamentos me relataram que fazia muito tempo desde que concluíram seus estudos e não se recordavam mais de algumas regras matemáticas. E talvez esse também seja o seu caso. Se você não assistiu o primeiro vídeo de subtração de números com vírgula, onde eu passei algumas dicas importantes, eu recomendo que você assista porque essas dicas vão ser muito úteis aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos começar? Antes de começar a calcular, eu vou dar uma dica. Vamos montar nosso cálculo colocando os números na ordem de maior módulo para o de menor módulo. Essa dica é só para facilitar a visualização, ok? E também, na hora de montar a operação, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Isso é muito importante para não correr o risco de dar errado o nosso cálculo. Então, agora, vou resolver essa primeira adição de números com vírgula. Vou adicionar os zeros para facilitar a visualização do cálculo para que os dois valores tenham o mesmo número de casas após a vírgula. Esses zeros que eu adicionei não alteram o valor da parcela. Eu posso colocar zero antes da vírgula pelo mesmo motivo, para facilitar a visualização do cálculo. Então, resumindo, a adição de zero é para facilitar a visualização do cálculo, ok? E também, para que você não se confunda quem soma com quem. E também, zero mais nove é nove. Zero mais nove é nove. Dois mais nove é onze. Fica um. E sobe um. Dois mais zero é dois. Mais um que subiu é três. Aqui eu mantenho vírgula embaixo de vírgula. Dois mais zero é dois. E dois mais zero é dois. Viu a vantagem de adicionar zeros? Ele auxiliou a realizar a adição sem se confundir quem soma com quem e aonde devemos colocar a vírgula. Vamos ver outro exemplo. Nesse próximo exemplo, vou manter a adição de zeros para que todos tenham o mesmo número de casas decimais antes e após a vírgula. Mas esses zeros não alteram o valor da parcela, tá bom? Então, agora, vamos resolver. Seis mais zero é seis. Com mais nove é quinze. Fica o cinco e sobe um. Oito mais zero é oito. Com mais nove é dezessete. Mais um que subiu é dezoito. Fica o oito e sobe um. Zero mais quatro é quatro. Com mais zero é quatro. Mais um que subiu é cinco. Lembrando de manter vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui eu vou adicionar minha vírgula, tá bom? Dois mais quatro é seis. Com mais zero é seis. Cinco mais quatro é nove. Com mais zero é nove. Vamos a mais um exemplo. Então, aqui nesse exemplo, eu também vou manter os zeros para facilitar a visualização. Lembrando sempre de colocar vírgula embaixo de vírgula. Nove mais zero é nove. Oito mais cinco é treze. Fica o três e sobe um. Nove mais oito é dezessete. Mais um que subiu é dezoito. Fica o oito e sobe um. Oito mais dois é dez. Com mais um que subiu é onze. Fica um e sobe um. Lembrando de novo que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, nesse momento, eu vou adicionar a minha vírgula, tá? Oito mais nove é dezessete. Com mais um que subiu é dezoito. Então, eu coloco o oito aqui e sobe um. Nove mais nove é dezoito. Mais um que subiu é dezenove. Fica o nove e sobe um. Quatro mais quatro é oito. Mais um que subiu é nove. E dois mais zero é dois. Vamos ver mais um exemplo. Mas antes de continuarmos, eu tenho um recadinho pra você. Agora, se a sua dificuldade não é apenas com matemática básica, mas também com cálculos de medicamentos, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo, onde eu te explico como resolver passo a passo cada exercício. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Observe que nesse exemplo, eu também mantive a montagem do cálculo na ordem do maior número para o menor número em módulo. Isso é pra facilitar a nossa visualização. Vou manter também a adição de zeros, assim como nos exemplos anteriores, também pra facilitar a visualização. Agora, vamos resolver. 0 mais 0 é 0, com mais 5 é 5. 0 mais 5 é 5, com mais 5 é 10. Fico 0 e sobe 1. 0 mais 2 é 2, com mais 5 é 7, com mais 1 que subiu é 8. 7 mais 8 é 15, com mais 0, mantém os 15. Fica 5 e sobe 1. 9 mais 0 é 9, com mais 0 é 9, com mais 1 que subiu é 10. Fico 0 e sobe 1. Lembrando de novo, vírgula embaixo de vírgula, então vou adicionar minha vírgula aqui. 0 mais 0 mais 0 é 0, e mais esse 1 que subiu é 1. Vou realizar a adição de números com vírgula nesse outro exemplo. Vou adicionar os zeros antes e após a vírgula pra facilitar a visualização do cálculo. Pra que esses três valores tenham o mesmo número de casas decimais antes e após a vírgula, certo? Lembrando que esses zeros não alteram o valor da parcela. 4 mais 0 é 8, com mais 9 é 17. Fica o 7 e sobe o 1. 0 com mais 5 é 5. Esse 5 com mais 5 é 10, mais 1 que subiu é 11. Fica o 1 e sobe o 1. Aqui, lembrando de manter vírgula abaixo de vírgula, então eu adiciono uma vírgula aqui. E continuo o cálculo. 8 mais 3 é 11, mais 2 é 13, com mais 1 que subiu é 14. Fica o 4 e sobe o 1. 2 mais 3 é 5, com mais 1 é 6, e mais 1 que subiu é 7. 1 mais 0 é 1, com mais 0 é 1. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os conteúdos novos que eu trago toda semana. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho